Deni Química, aqui você vai encontrar a solução para o seu dia a dia, para a limpeza pesada, leve, para a linha automotiva e com qualidade. Aproveita e vem buscar LC para limpeza pós-obra de 5 litros, só 45 reais. Tem desinfetante, detergente, amaciante, galão de 5 litros por apenas 8 reais. Tem água sanitária, gente, 6 reais o galão de 5 litros. Agora a linha automotiva tem LM Solupan, o galão de 5 litros, 15 reais. O shampoo com cera, 12,50 galão de 2 litros. Tem o pretinho Estrala, para o seu pneu ficar bem legal, 1 litro só 15 reais, 5 litros 45 reais. Compras acima de 150 reais, 3 vezes no cartão. Avenida João Arruda Brasil, 1902, telefone 3621-3560. Deni Química, qualidade, preço bom é aqui. Aproveita.